O tema de hoje será dieta low carb, tudo acerca da dieta low carb, como fazer a dieta low carb, o que é a dieta low carb. Você que já pensou em fazer a dieta low carb, uma dieta tão em voga, tão falada na mídia por tantas pessoas, mas tem dúvidas, não entende como você pode fazer, a gente vai procurar tirar todas essas dúvidas e dar um guia completo da dieta low carb. Fique no vídeo, entenda, a gente vai comentar bastante a respeito desse tema agora. Antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passos, sou médico neutrólogo, trabalho com emagrecimento, com saúde, com alimentação saudável, com qualidade de vida. E semanalmente eu estou trazendo algum conteúdo novo através do YouTube. Se ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, curta, compartilha, passa esse conteúdo para outras pessoas, outras pessoas que querem conhecer mais a respeito da dieta low carb, dentre tantos outros temas que temos aqui no YouTube. Dieta low carb. O que é a dieta low carb? Dieta tão falada, tão comentada na mídia, nas redes sociais, entre nutricionistas, nutrólogos e tal. A dieta low carb nada mais é do que uma dieta com baixo TO de carboidrato. Qualquer tipo de dieta que tenha um baixo TO de carboidrato é considerada dieta low carb. Seja a dieta cetogênica é uma dieta low carb, a dieta diáticos é uma variante da dieta low carb, a dieta dashi é uma variante da dieta low carb. Então existem várias variações da dieta low carb. Então acaba englobando um mundo de dietas. Sendo que para ser considerada low carb, basta ter um baixo percentual de carboidrato. A gente entende, de modo geral, que o excesso de carboidrato engorda. Então as dietas low carb, elas são muito utilizadas e muito prescritas com o intuito de emagrecimento. E todas as variantes e vertentes da dieta low carb acabam tendo por esse objetivo, que é o objetivo do emagrecimento. Mas na medida que você muda as porcentagens entre os macronutrientes, você muda completamente a dieta low carb. Por exemplo, a maior parte das dietas prescritas por nutricionistas é muito baseada no déficit calórico e em sua maioria são dietas low carb. São dietas em que o principal item presente nela acaba sendo a proteína e o carboidrato. Por ter menos carboidrato e por serem dietas baseadas no déficit calórico em que você come uma quantidade muito pequena, você acaba entrando em déficit calórico e enquanto você se mantém comendo aquela determinada quantidade, você perde peso e acaba atingindo ali o seu objetivo. Mas muitas vezes ela não acaba se mantendo, não acaba se sustentando no longo prazo, porque o déficit calórico acaba te gerando uma sensação de fraqueza, acaba te gerando uma sensação de fome, uma sensação de mal-estar. E você acaba buscando aumentar a ingestão calórica ao longo do tempo. E acaba muitas vezes retornando ao peso, levando a um efeito sanfona. Já que um ponto importante que tem que ser destacado é que dentre os macronutrientes, apenas dois macronutrientes geram energia, que é basicamente a gordura e o carboidrato. Então a dieta low carb que eu oriento, e oriento como estilo de vida, então é uma dieta que ela deve ser mantida, é uma dieta que ela deve ser persistente, não é uma dieta para ser praticada por um período, por um mês, por dois meses e depois ela pode ser abandonada. Eu entendo que é de fato um estilo de vida. É uma dieta em que você deve consumir mais gorduras, mais proteínas e menos carboidrato. Mas você vai consumir o carboidrato, de preferência o carboidrato complexo, que é um carboidrato que não gera pico de glicemia, que tem baixo índice glicêmico, então o açúcar não vai subir tanto, não vai comprometer o seu pâncreas, não vai gerar tantas reações de glicação que vão comprometer os tecidos periféricos, não vai gerar tanto estresse oxidativo, não será tão inflamatória. Ela terá a quantidade de carboidrato suficiente para a formação do glicogênio muscular, para te ajudar na sua taxa metabólica, para te ajudar na sua construção da massa muscular, mas o principal item desse tipo de dieta não será o carboidrato, será então a gordura presente nos alimentos de forma saudável e a proteína, o que mais uma vez a configura como dieta low carb, já que a definição seria o baixo teor de carboidrato. Mas é importante entender que quando você faz essa diferenciação entre a dieta low carb, em que a principal componente é a proteína, é uma dieta em que você não tem tanta energia, já que a principal fonte energética nesse caso é o carboidrato e ele está em uma concentração menor. Então invariavelmente você vai se sentir um pouco mais fraco e você não tende a manter essa dieta no longo prazo pela sensação de fraqueza. Quando você faz a mesma dieta low carb, mas com uma mudança de macronutrientes, priorizando as fontes saudáveis de gordura, que é uma outra fonte de energia, então você acaba tendo muito mais energia, você acaba tendo muito mais saciedade, você acaba tendo muito mais disposição, o que te faz manter essa dieta no longo prazo. Então é importante entender que a diferença dos macronutrientes vai ter um impacto no resultado. Ambas são consideradas dietas low carb porque ambas são baseadas no baixo teor de carboidrato. Só que quando você utiliza a gordura como principal fonte de energia, você acaba tendo uma fonte adicional energética, o que vai te dar energia. Quando você utiliza a proteína como o outro macronutriente principal, a proteína não tem função energética, ela tem função estrutural. Ela vai ser importante para outras funções, para outras finalidades, mas não para te gerar energia, não para te gerar disposição. Então é importante entender que o que vai diferenciar, o que vai te gerar resultado, é essa diferenciação entre macronutrientes. Você deve consumir pelo menos 50% a mais de proteínas e gorduras e menos carboidratos, de modo que você consiga ter energia. E como começar então a dieta low carb? O ideal é que você comece aos poucos. Então todos podem fazer a dieta low carb, todos. Seja o paciente diabético, seja o paciente não diabético, o paciente hipertenso, o paciente cardiopata, todos serão beneficiados pela dieta low carb. Já que o grande problema hoje da humanidade, que está associada à imensa maioria das doenças, é o excesso de açúcar. E quando eu falo açúcar, como eu já falei em vários vídeos anteriores, eu estou me referindo ao carboidrato. No vídeo em que eu falo sobre hipertensão, eu cito que o grande problema geral da hipertensão, tanto hipertensão primária quanto secundária, é o excesso de carboidrato, que leva a uma inflamação crônica, que gera a toda uma sobrecarga hormonal, que gera um comprometimento arteriolar, levando a um aumento da pressão arterial. No vídeo em que eu falo sobre o câncer, a gente explica que a célula cancerígena tem uma predisposição pelo carboidrato, o que também acaba gerando um estresse oxidativo, o que também gera um processo inflamatório, o que acaba levando a uma perpetuação dessa célula, acaba se multiplicando muito mais. É como se você estivesse fornecendo energia para essa célula cancerígena. No vídeo em que eu falo sobre doenças inflamatórias crônicas, a gente entende que o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar, também gera um aumento de interleucinas inflamatórias, também leva a um aumento de TNF-alfa, um aumento de interleucinas 6 e interleucinas 9, que são extremamente inflamatórias e acabam gerando um estresse oxidativo a nível sistêmico. Então, quando você diminui o teu de carboidrato, você diminui esse processo inflamatório sistêmico, independente de você ser diabético, cardiopata, hipertenso, isso vai te trazer benefícios. Mas é importante que você tenha energia. Se você simplesmente diminui o teu de carboidrato e você não utiliza uma fonte energética associada, você vai estar diminuindo o carboidrato que é positivo, por um lado, mas por outro lado você vai ficar fraco, você não vai ter energia, você vai ficar cansado, você vai ter dor de cabeça, você vai ter tontura, você vai ter uma série de outros efeitos colaterais. Então, independente da sua patologia, independente da sua queixa, independente da sua necessidade, eu entendo que é algo que deve ser iniciado aos poucos. É algo que você não deve iniciar a grosso modo, de forma abrupta, de forma radical. E é importante também ter o acompanhamento médico. Então, muitas vezes o paciente que faz uso de hipoglicemia antizorais, utiliza metformina, glifaz, cheguidu, jardiança, e tantos outros medicamentos para diabetes, que são medicamentos que baixam a glicemia, se ele não tem uma conversa com o seu médico, se ele não ajusta a medicação, se ele tira o carboidrato, ele pode ter hipoglicemia, ele pode passar mal. E ele pode ter a visão equivocada de que a dieta é ruim, de que a dieta o fez passar mal. Mas a dieta não o fez passar mal. Na verdade, a medicação é que baixou a glicemia num paciente que já está com a glicemia baixa, o que é muito bom. Porque é sinal de que ele vai precisar cada vez menos da medicação. A necessidade de medicação vai diminuir. Mas é algo que ele precisa conversar com o seu endócrino, com o seu nutrólogo, com o médico que o estiver acompanhando. Então, não existe contraindicação à dieta low carb. O ser humano, ele precisa diminuir o consumo de carboidrato. O excesso, o excedente, é extremamente inflamatório. Mas é importante ter um equilíbrio e é importante começar aos poucos, cada um respeitando a sua necessidade. Outro ponto importante também destacar é que é um estilo de vida. Então, muitas vezes, o paciente começa a dieta low carb e ele inicia imediatamente, de forma abrupta, de forma radical, com o intuito de perder peso, faz a dieta de forma intensa, atinge um resultado muito rápido, mas ele não se sustenta nesse resultado. E muitas vezes ele volta ao padrão alimentar anterior high carb, ou seja, um padrão com muito carboidrato, e muitas vezes ele pensa que apenas fazendo atividade física ou apenas controlando determinados itens, ele vai conseguir manter o peso dele, ele vai conseguir manter o resultado, o que é um engano. Então, eu entendo que a dieta low carb, na verdade, não é uma dieta, é um estilo de vida. Um estilo de vida que você deve manter isso no longo prazo. É importante que você continue comendo, diminua o teu de carboidrato no longo prazo, possa fazer os ajustes que são necessários, faça a sua atividade física, mude os seus hábitos de vida, de modo que você consiga manter esse resultado de forma consistente ao longo do prazo. Portanto, a dieta low carb é uma excelente alternativa pra você que deseja emagrecer, pra você que deseja ter qualidade de vida, pra você que deseja ter saúde, pra você que sofre com diversas patologias, sofre com inflamação crônica, doenças inflamatórias crônicas, pra você que sofre com diabetes, que é exatamente o excesso de açúcar, a dieta low carb se encaixa perfeitamente, pra você que deseja emagrecer, pra você que deseja ganhar massa muscular com definição, ou seja, você quer ganhar massa muscular perdendo gordura, aumentando a sua definição, pra você que sofre com hipertensão e tem dificuldade de baixar a pressão, para todas essas condições, a dieta low carb é uma excelente dieta, mas não como uma dieta pra um mês ou pra dois, mas como estilo de vida. E mesmo que você eventualmente saia da dieta, doutor, eu tô fazendo a dieta low carb, mas eventualmente é um aniversário, é uma festa, é um determinado momento, e eu acabei saindo, acabei extrapolando, comendo um alimento que tá totalmente contraindicado, um alimento ultraprocessado, riquíssimo em açúcar simples e tal. Veja como estilo de vida. Aproveite aquele momento, logo depois volte para a dieta, volte para o padrão low carb, que você conseguirá ter um grande resultado. As pessoas ficam muitas vezes presas ao ponto, ficam presas a apenas um dia, mas é importante ver como estilo de vida. Isso vai te trazer saúde. Se gostou do conteúdo, curta, compartilha, e aproveita e se inscreve aqui no canal, que logo logo terá mais vídeos.